Etec Fibra Ótica Etec Fibra Ótica, seu provedor de internet É pioneiro em qualidade Internet Fibra Ótica em cada canto da cidade Etec Fibra Ótica, em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande Desde 1999 com você Boa tarde, Mongaguá Mais um podcast da mulher do dia de hoje E hoje eu trago para vocês uma figura muito importante E que também faz parte da história de Mongaguá De formação acadêmica historiador O senhor Nilton Selecino dos Santos Fotógrafo Uma grande figura que eu tenho o prazer de ter conhecido Mediante o trabalho que a gente desenvolve na praia Boa tarde, Nilton Boa tarde Como você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Quero agradecer por ter aceitado nosso convite Para a gente poder falar um pouco do trabalho que o senhor desempenha aqui em Mongaguá Em diversos setores Nilton, comenta um pouco sobre tua trajetória Para todos nós Porque como eu sempre falo, né É muito bom quando a gente conhece pessoas que nos dão um exemplo de vida E trabalham daquilo que gostam É muito complicado hoje em dia poder trabalhar de algo que a gente gosta, não é, Nilton? Ah, é muito difícil, tá É muito difícil Hoje, por conta Da própria condição econômica, né As pessoas acabam optando por profissões mais rentosas do que realmente aquilo que eles gostariam de fazer Muitas vezes acabam se frustrando por isso Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei com aquilo que eu gosto Comecei a trabalhar com fotografia a partir de 2016 Até então, tive outras profissões Eu estou em outras áreas, sempre ligado ao público Sempre lidando com pessoas, diretamente com pessoas Olho no olho, face a face E a partir de 2016 eu comecei a fazer algumas imagens do surf Do surf aqui da região Até porque eu comecei fotografando o meu filho, que é atleta daqui da cidade Ele precisava de algumas imagens para a publicidade E eu comecei a fazer essas imagens E a coisa começou a ganhar corpo Começou a ganhar Tomar forma Quando os amigos começaram a pedir para fazer as fotos E os amigos dos amigos pediram também E a coisa começou a crescer, crescer, crescer E acabei me tornando um fotógrafo de surf Tá? Oriundo de Mongaguá Vamos conhecer o nome do seu filho, senhor Newton É Newton Newton também Newton Vinícius Newton Vinícius Ele é conhecido como Vini Local Vini Local aqui do Mongaguá Tá? É assim, toda a galera do surf Você estava conversando comigo que antes você trabalhava de outras coisas Sim Me parece muito importante tomar um pouquinho disso para poder explicar Porque às vezes, não diretamente, né? Eu acho que hoje em dia podemos fazer um sonho de poder trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, temos que ter paciência Como é que funciona, senhor Newton? Como que foi na vida de você Para a gente poder plasmar como exemplo para essas gerações que estão vindo agora? Bom, tá Como todo mundo, né? Eu sempre procurei trabalhar Fui sempre atrás de áreas mais rentáveis Na verdade foi essa, tá? Sou filho de comerciantes Nasci dentro do comércio E acabei crescendo ali No comércio você conhece muita gente Você conhece pessoas, conhece histórias Você acaba fazendo amizade com os seus clientes, né? E até 2000, aliás, até 90 e... 90, acho que 90, se não me engano 90, trabalhei... Isso, 90, trabalhei no comércio ali Em 90, tá? Com o plano Collor, tá? Tomou o dinheiro de todo mundo Caramba! Lojas quebraram, tá? Minha família tinha loja, quebrou também Eu acabei precisando de um concurso público no estado E fui trabalhar no estado Virei funcionário público Trabalhei no setor de logística do governo do estado Até 2016 E sempre tive a fotografia Como um hobby Era um hobby E fui levando Até aqui em 2016 Morando em Mongaguá Já há mais de 10 anos Já fazia mais de 10, quase 15 anos Que eu morava em Mongaguá E trabalhando em São Paulo Eu cansei Falei, não, cansei Chega Vou cuidar da minha vida daqui pra frente Foi quando eu Vim pra cá A intenção não era trabalhar com fotografia A intenção era montar alguma coisinha Montar um comércio Qualquer coisa por aqui e ficar Então vale a pena ter um sonho E correr atrás aos poucos Alimentar aquilo Isso Você não pode desistir do seu sonho Não é porque você Não está atuando naquela área Que você gosta E você vai desistir daquilo Tá? Você consegue manter aquilo Mesmo que seja como um hobby Que foi como eu levei Durante muito tempo Tá? Em 2016 eu comprei A minha primeira câmera mesmo Pra fotografar a minha filha Que era aluna De balé aqui Todo mundo me conhece Foi balerina aqui Comprei a minha câmera E comecei a fazer as imagens dela Falei o nome da filha Talita 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 Hoje ela não dança mais Mas foi uma figura importante Foi, foi Você tem muita história aqui em Mongaguá É mais voltada ao esporte Mais as atividades Com as fotografias Exato A gente faz a cobertura Tanto do surf Principalmente do surf Que é o carro-chefe Mas também das corridas Tem as corridas de rua Que a gente vai cobrindo aqui Alguns eventos Com futebol Tem agora o futebol Tem a quadra do Burtman No centro Desenvolveu Está crescendo Cada dia mais Então sempre que posso Eu estou ali também Fazendo algumas imagens deles Senhor Nilton Qual é a importância Para você Plasmar as fotos Que é o que você vê Para poder traer a tono Porque são várias fotos De todas essas várias fotos O senhor vai escolhendo Aquela que vai transmitir Ou que vai passar Para o cliente Ou para as pessoas O que o senhor prioriza Existem duas vertentes Uma A foto que o cliente me pede Então a gente vai conseguir Dentro do que o cliente exige Isso é uma coisa As fotos minhas Que são a grande maioria Que está exposta no Instagram Algumas que a gente usa A gente trabalha sempre dentro de um contexto Então eu gosto de mostrar Aquilo que a pessoa tem Aquilo que a pessoa Se você olhar no meu Instagram Você vai ver que as fotos São todas espontâneas Tá Você não vai achar Uma foto de ensaio ali Nada ensaiado Nada programado São fotos espontâneas Onde você vai ver Um olhar sincero Um sorriso sincero Tá Às vezes um sofrimento sincero Caramba É Tá Então eu prefiro Esse tipo de fotografia É o meu nicho de fotografia Diego A gente pode preparar Um pouquinho do trabalho dele Pra gente poder estar vendo Olha aqui Algumas Essas aqui São de algumas atividades Futebol A Copa de Breaking Terceira Copa aqui de cidade Que agora é um esporte olímpico Começou Então a gente está começando também A trabalhar nessa área Então a gente vai começar a acompanhar O pessoal do Breaking também Olha aí Uau Isso reflete Não só o atleta Porque tem O seu lado O seu lado esportivo Mas também o lado artístico O lado artístico Orgulho dos companheiros E o trabalho que ele teve De poder chegar Até esse ponto Que parece simples Mas é uma coisa completamente Então é muito complexo E é isso que a gente gosta de mostrar A essência Da pessoa Era um momento Foi um dos momentos Bora Esse foi o início De um sonho Né, senhor Nilton Sim Um surf Nossa, que bonita foto Então Nessas imagens A gente tem aí Tem um garoto Nessas imagens Que sonham Em um dia Ser aí Um atleta profissional São todos amadores Mas que sonham Ser atleta profissional A chegar ao topo Da WSL Serem reconhecidos Né Fora E tem os veteranos Tem os veteranos também São todas daqui De Mongaguá Essas daí É que sempre Conversamos Mongaguá Tem grandes Pessoas Tem grandes figuras Tem É simplesmente Prestar um pouquinho Atenção Que às vezes Para ver todos Esse é o Vini Meu filho Esse é o Vini Meu filho Uau São todos daqui Júlia Muito bonito Luiz Cacinho Nós temos aqui O pessoal Corre na areia Tem um pessoal Fazendo sua atividade física Todo momento é o esporte Sim Sempre Sempre Não só esporte Atividade física Em geral Em geral Entendeu Isso foi Projeto social Essa menininha aqui É uma das revelações Do surfer Aqui de Mongaguá Qual é a importância De ter um projeto social Senhor Nito O que você pensa Olha Projeto social Falar de projeto social É Chega a ser gratificante Tá Eu vejo assim O projeto social Ele existe Para suprir Uma necessidade Tá De um determinado grupo Tá Onde o estado Não se faz presente Alguém tem que se fazer Tá E o projeto social Vem justamente preencher isso Tá Eu Tá Eu particularmente Tá Eu não Eu não cobro Tá Eu faço as margens Do projeto social Eu não cobro nada Isso é deles É uma forma de retribuir Aquilo que a fotografia me deu Tá Graças a Deus Eu consigo Eu consigo viver da fotografia Então é uma forma de retribuir Tá É O projeto social em si Tá Ele depende muito disso Eles vivem de doação Esse aqui Esse projeto aqui Ele vive de Essa prancha aqui É uma prancha doada Uma prancha De Tá toda emendada Já De alguns Alguns curativos Eles vivem disso Eles não tem suporte nenhum Caramba Então E aí Muitas vezes Tem muitas crianças Que vão pra esses projetos Tá Não só no surf Como também na escolinha de futebol Tá Como outros projetos Que tem por aqui Tem que se comprar Pra se alimentar Tá Tem que participar Do projeto Pra conseguirem comer Tá Então Eu acho que Se a sociedade Se unir Em torno Tá Desses projetos Você consegue dar uma condição melhor Pra essas crianças Não só crianças Tem alguns projetos Que trabalham até com adultos Tá Em situação de De vulnerabilidade Aqui na cidade É bom saber disso Pra poder dar um olho crítico Né Em questão de Dessas Como se diz Desses grupos Um pouquinho esquecidos Né Porque eu estou Sinceramente Eu não digo nem esquecido Tá Eu vejo assim Eles não são vistos Não são vistos Porque É Muitos deles Por exemplo Eu cheguei a conhecer agora E mediante você Entendeu Muitas vezes As pessoas Tudo bem A gente entende Que o dia a dia Correia do dia a dia Acaba cegando Um pouco as pessoas Você acaba olhando Ficando tão focada Nos seus Nos seus afazeres Que você não consegue ver O que acontece Ao seu entorno Tá Mas eu acho que Sempre dá pra gente Olhar com um pouco mais de carinho Prestar Um momento do dia Você presta atenção Naquela pessoa Que está atravessando a rua À sua frente Aquele rapaz Que está sentado na calçada Ali Você tem um comércio Que está sentado na calçada Duas, três horas ali Está fazendo o que? Desde que você não fique com medo Vai ficar com medo Pode estar em roubar Mas também Para a sua pessoa Situação de vulnerabilidade A pessoa está lá Sei lá Desempregada Desiludida Pode estar doente É que o olhar Do próximo Do próximo Do próximo Quem está do seu lado Não precisa conhecer a situação dele Tudo mais Entrar fundo Mas de você pelo menos Atentar Para aquela pessoa Quantas vezes Não se passa pela rua aqui Você cruza com a pessoa Dez vezes Varrendo a calçada aqui Você não dá um bom dia A pessoa passa por você assim Você não a vê Isso é verdade É A minha família Eu sou paulistano nato Eu assino o coração de São Paulo Na vinda Brigadeiro Luiz Antônio Na esquina da Praça da Sé Ali Então Acho que mais brasileiro Mais paulista que eu Sou eu mesmo Só que assim A minha família Sempre foi muito interiorana Sempre foram os caipiras Da cidade Então Eu fui criado assim Dando um bom dia Eu dou um bom dia Até para o gato Que passa na frente O gato que passa na minha frente Eu dou um bom dia para ele Mas não custa nada E é tão bom Você receber um bom dia Hoje Hoje estávamos conversando Entre a galera Que Ou o mundo está muito acelerado Ou é que a gente Está com tanta coisa no dia Que a gente Parece que a gente Não vê o tempo passar Então a gente Já não tem aquilo Que as pessoas antigas E aqui a gente Vai tomar Vai retomar O podcast A mulher do dia de hoje Antigamente A pessoa tinha Esse costume De colocar o banquinho Na porta de casa A sentar Poder conversar com o vizinho Ou com outro vizinho E hoje em dia Tem ainda Algumas pessoas As pessoas mais antigas Mas eu não sei ver Com tanta frequência Esse carinho Pelo vizinho Pela vizinhança Ou aquela preocupação Já não tem isso Senhor Nilton O que está acontecendo Assim Em um modo geral Então O tempo Ele é diferente Para todo mundo Uma hora Para mim Não é uma hora Para você Então a minha Uma hora Pode ser muito maior Do que a sua Ou muito menor Então o que acontece Hoje É que as pessoas Acumulam Acumularam Muitas atividades Serem feitas Dentro de um curto Período E não conseguem Dar conta Então estão sempre Correndo atrás Do relógio Aqui Está no litoral Acho que Santos Ainda é um pouquinho Mais corrido Mas Na maior parte Das cidades aqui Do litoral O tempo Caminha mais lento Em São Paulo Está todo mundo Atrasado É A pessoa está sempre Atrasada Já tinha ouvido isso Eu morei em Santo André Mas Eu lembro que Exatamente É mais corrido É muito mais corrido A pessoa está sempre Atrasada Sempre em cima da hora Tudo é para ontem Aqui não Aqui é um pouquinho Mais devagar Um pouquinho mais lento Dá para respirar Dá Dá Senhor Nilton Questiona o trabalho Do senhor Da mulher Do dia de ontem Das fotografias Que eram Aquelas Como falam Em espanhol De ayer De ontem Qual é a diferença As fotografias Do dia de hoje Temos diferenças Além do preto e branco Temos 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 muito A fotografia A fotografia Ela é Ela é A eternização De um momento Nós eternizamos Aquele momento Se você pega A fotografia Do começo Do século passado Mesmo que seja Um preto e branco Lá e agora Comparar as duas A mesma imagem Com personagens diferentes Obviamente Num mesmo cenário Você vai ter duas imagens Totalmente distintas Por que? Aquela De antigamente Como você diz Reflete aquele momento Que aquela sociedade Que aquela pessoa Estava vivendo E agora Você vai ter Uma nova imagem Um novo personagem Num outro momento Uma nova vivência Então você vai encontrar Diferentes expressões Dentro de um Mesmo contexto Através da fotografia Uma foto Conta uma história Conta Uma foto Acho que conta Até mais De uma história Porque você consegue Através daquela única foto Você consegue Contar a história Daquele momento Você consegue Contar a história Daquela pessoa Sobre aquela vivência Sobre a moda Como a pessoa A forma como a pessoa Está vestida Olha que interessante É É É É todo um contexto Todo um contexto Sobre o momento econômico Daquela região Porque dentro daquele cenário Você vai encontrar Um carro antigo Ou você pode encontrar Um carro de boi Na zona rural Tá A fotografia Ela fala muito Ela fala muito 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 Agora eu vou fazer Uma pergunta Polêmica Pergunta polêmica Isso é perigoso O olhar Através de uma lente Como O 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 É a diferença Da mulher Do dia De hoje Temos uma igualdade A gente é muito Diferente Porque Você viveu Em duas etapas Bastante Como se diz Distintas Exatamente Extremas Então assim Como você vê Porque você é Muito jovem ainda Mas você já tocou Vivenciar muitas coisas De lá atrás Ao dia de hoje E o dia de hoje Praticamente Tem uma mudança Muito drástica Sim Eu vejo assim A mulher Ela Ela cresceu Muito Muito Principalmente Nos últimos séculos Se você pegar Nos três últimos séculos Cresceu demais Mas muito 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 Porém Eu acho Que precisa Estar faltando Pelo menos Umas dez vezes Mais Crescimento Para atingir Um nível De igualdade Precisamos Ser igual Senhor Nilton O nível De igualdade Que eu digo É o seguinte É ser colocados Todos Num mesmo Patamar E não O homem Nós vivemos Numa sociedade Patriarcal Algumas sociedades Machistas Ao extremo Outras nem tanto Mas Isso é herança Ainda de lá Da Europa Do começo Do século passado Quando eles Da idade média Onde a mulher Era simplesmente Um objeto A mulher não Tinha voz ativa Ela não podia Se manifestar Ela não podia Fazer nada De nada Ela servia Simplesmente Como um objeto Ou um objeto De exposição Ou um objeto De uso Era só isso Hoje não Hoje eu digo assim Com a virada Do século Com o incremento Da revolução industrial A mulher começou A tomar corpo Por quê? Até por uma necessidade Sim Era o que estávamos Conversando Antes do programa É uma necessidade É uma necessidade Porque com a revolução industrial Faltou-se mão de obra Começaram a usar as mulheres Que naquela época Eram muito mal remuneradas E continuam sendo Até hoje Existe essa diferença O que tem que acabar É justamente Essa diferença Para se acabar com isso É meio complicado Bem complicado É bem complicado Porque você tem Dois problemas distintos Um é o problema social Essa herança patriarcal Que até hoje Impede que os homens aceitem A mulher Impede igualdade E tem a própria formação biológica Eu vou ser um pouco crítica Em questão a esse ponto Por exemplo Aqui no podcast Eu sempre tento Plasmar para quem A quem vamos chegar De uma maneira um pouquinho Que possam entender Se é importante A gente querer aquela igualdade E tudo isso Porque eu vou poner um exemplo O trabalho de Gary Você nunca viu uma mulher? Sim, tem Me refiro às pessoas Que recolhem no lixo Eu nunca vi uma mulher Tem certos trabalhos Dentro de uma empresa Por exemplo Que fizeram um teste Alguma vez Porque eu gosto muito De perseguir essas histórias Para eu poder entender De onde que estamos De onde que estamos Errando Para querer aquela igualdade E tudo Eu compreendo Eu entendo Mas eu venho De uma família patriarcal Então assim Fizeram o mesmo teste Porque queriam a igualdade Fizeram o mesmo teste Tanto quanto homem Quanto para mulher O teste era qual? O teste de força Por quê? Não explicaram para que era o trabalho Não explicaram para que era o trabalho Simplesmente falando A gente está precisando Gente na empresa Que possa se desenvolver Com facilidade Em várias áreas De acordo a isso A pessoa vai crescendo Dentro da empresa E como hoje em dia Se fala de igualdade Normalmente em uma prova Não sempre se especifica Tudo que ela vai ter Foi uma prova teórica Donde realmente a mulher Se desenvolveu muito melhor Que o homem E foi um teste físico Porque dentro disso Às vezes Às vezes não Hoje em dia É um pouco que obrigado A pessoa Não simplesmente Funcionar dentro De uma área Tem que ser dentro De várias áreas Para poder crescer Dentro da empresa E o teste físico Era o quê? Carregar areia Carrinho Cimento Então assim O empresário comentou É a mesma prova Para os dois Tanto questão teórica Quanto questão de dinâmica Porque essa é a prova Dinâmica Então onde estamos pedindo A igualdade aqui A gente precisa fazer Valer os dois Do mesmo jeito Eu uniu Eu uniu Eu acho Que a gente precisa Ter um pouco cuidado Às vezes Com esses términos De igualdade Porque tem certos campos Que a mulher Se desenvolve melhor E os homens Em outros cantos Até porque Quando a gente Entra na faculdade A gente A gente especifica bem O lado Que em certas carreiras O homem domina melhor Por ele ser Eu quero saber Sua opinião Não é que eu esteja certa O homem se desempenha Muito melhor Por ele ser Mais frio em pensamento Já a mulher Não se desempenha Tanto e quanto O homem Por quê? Porque ela vai pensar Com o coração Antes que com a cabeça Visto que hoje em dia A gente tem mulheres Que são Muito bem preparadas Nessa parte Não que não tenha Senhor Nilton Mas são muito bem preparadas Aqui o senhor Pines Vamos lá Eu quero Vamos lá então Quando eu falo Em igualdade Vamos deixar bem claro Uma coisa Essa prova Que você diz Que foram feitas O mesmo teste Um teste de força Para os dois Isso para mim Não é um teste De igualdade Sim Uma forma Até preconceituosa De você elaborar Um teste Para dois sexos distintos Por quê? Fisiologicamente Isso já é comprovado A mulher Ela só tem 37% Da resistência De um homem Então já começa por aí Você tem que tratar Com igualdade Mas respeitando A especificidade A especificidade De cada um Então não adianta Eu queria aplicar O mesmo teste Eu queria que você Levante 200 quilos Tá? E um homem Levante os 200 Não dá Eu tenho que respeitar O seu limite E respawn Isso para o outro Quando eu falo em igualdade Tá? É eu te tratar Da mesma forma Como eu trato O meu colega de trabalho Se ele é meu colaborador Eu vou pagar para ele O mesmo tanto Que eu pago para você Essa é a forma Existem dois problemas No tratamento da igualdade Um social E um biológico Exatamente O social é esse Isso que precisamos entender Muito bem Dentro da sociedade Do trabalho De onde você vai Se desempenhar Se desenvolver A gente precisa Ver essas duas medidas A necessidade de cada um São dois pesos E duas medidas Porém Os dois trabalhando Em conjunto E eu tenho que tratar Os dois da mesma forma Com relação A parte biológica Essa é um pouco mais difícil De você conseguir mudar Porque É uma coisa que vem Desde que o mundo é mundo Então fica difícil De você conseguir A gente consegue O homem falar Que não consegue se controlar Isso aí Para mim também é balela Não tem essa Não sei Tudo bem Você pode admirar Sem cobiçar Não tem problema O que você não pode É passar dos limites Você tem que respeitar A pessoa Seja ela Sua companheira Seja ela Sua colega de trabalho Seja ela Um simples visitante Isso é verdade É a justiça De fazer isso Ainda falta muito Trabalhar Essa parte De igualdade Muito E vai ser Muitos anos ainda É como Eu falava Para o senhor Essas questões Às vezes Porque Oh senhor Newton Eu aprendi Isso na faculdade Que tem certas Carreiras Que são os homens Que dominam Por ser Muito mais Frios Na hora da decisão Eles conseguem Se aventurar Mais em questão De decisão E a mulher Não E quando a mulher Chega a ser mãe Ela já pensa Dos, três vezes Antes de tomar Alguma decisão Inclusive dentro Do trabalho E o homem O homem arrisca Então assim É uma questão Que vem de lá atrás E sabe o pior Que eu ouvi isso Dentro da faculdade Eu vou te falar Uma coisa É Eu vejo mais Como um certo medo Tá Dos homens De perderem Os seus pós De perderem A sua Entre aspas Supremacia Né Porque O homem Ele não consegue Focar em duas coisas Ao mesmo tempo Isso é verdade Tá Ele não consegue Isso é verdade Tá A mulher Ela foca no trabalho Ela foca no filho Que tá em casa Ela foca também no jantar Que ela tem que preparar a noite Tudo ao mesmo tempo O homem Se ele tiver que focar Em alguma outra coisa Que não seja aquilo Que ele tá fazendo Ele perde O fio da meada Mas Nilton Seria 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 bom Um exemplo bem claro Geralmente Nas comunidades Dos povos Os nativos Daqui O homem Ele é responsável Pela caça Então ele vai buscar A proteína Ele vai caçar E vai trazer essa caça As mulheres As mulheres As mulheres São responsáveis Pela agricultura E pela Organização familiar Então ela cuida Da agricultura E cuida dos filhos Ela tem duas atividades Quanto homem Só tem uma Ela começa por aí Só que No final do dia Reúne-se todo mundo Todo mundo Juntam seus trabalhos Elaboram um jantar Todo mundo Jantando bonitinho Reunido Quando o europeu Veio pra cá O cara chegou e falou assim É o seguinte Eu sou homem Eu estou trazendo a comida Então Eu que mando disso aqui Aí chegou aqui Começou a dominar As mulheres daqui Daqui não conseguiu Porque as índias daqui Foi Além de arrumarem guerra Bateram nos caras E foram embora Tiveram que trazer Tem também aquela questão Manda um enorme beijo Para meu aniversariante Do estúdio Doris Montesinos Beijo meu amor Feliz aniversário Que seu dia seja maravilhoso Que ela trouxe à tona Essa mesma história Que você está contando agora E o interessante Que ela falou Que ela comentou Foi o que? Que a mulher Às vezes não precisa Querer ser a cabeça Ela é a cabeça Se não ela quer Ela não precisa gritar Ela simplesmente É ela que não articula E muitas vezes Consigue fazer Que o homem Pense que ele está certo Isso se chama Poder de inteligência Ser sábia Isso é aquele neurônio a mais Que vocês têm Que faz isso Mas é bem isso mesmo Mas que interessante Que você consiga trazer Tudo isso De lá Para o dia de hoje Bom, saindo um pouco Do tema da fotografia E de tudo isso É muito bom Esse olhar Que você tem Dessa delicadeza De poder Colocar nesses términos O que é a mulher De ontem E a mulher de hoje Porque hoje em dia A mulher já não tem O interesse De casar E ter família Aonde que nós perdemos? Isso é um momento É um momento econômico Tá O que que acontece Hoje para você manter Um filho É muito caro Eu vou colocar Para você manter dois É mais caro ainda Eu vou colocar Uma pedrinha Nessa pergunta Entendeu? Vou colocar uma pedra Nessa pergunta Hoje em dia A mulher Tanto quanto o homem O homem também Gente O homem também Está gostando dessa ideia Prefere ter filhos pets Que custa Aliás Um pouco mais caro Que ter filhos Porque Se um gatinho Sandro quis Um beijo Que eu sei que você gosta De gatos Se um gato Fica com febre Custa mais caro Que uma criança Com febre Isso sem contar Que a alimentação E os cuidados Que muita gente Hoje em dia Já tem Escolinha Para pets Os hoteles Também tem Para pets Então hoje em dia Já tem uma gama Completa Na linha completa Para você ter filhos Pets Isso é muito Mais caro Que ter uma criança Onde nós estamos Perdendo no tempo? Como te falei Tudo envolve A economia Envolve a sociedade Como um todo Uma curiosidade No Japão Logo depois Da segunda guerra Houve uma Como explicar Um certo Incentivo Um certo incentivo Do governo Ao controle De natalidade Por que? Primeiro porque Por causa Do ataque Das bombas Lá Aquilo Se prolongou Por vários O efeito Se prolongou Por vários anos Então não queriam Que essas Elas trasse Houve esse controle Há alguns anos Atrás Então no Japão Você só podia ter um filho Era um filho só E mais nada Para você ter um segundo filho Você fizeria a autorização Do governo Então o segundo O que aconteceu? No último censo Viram que estava faltando gente Então você tinha Muito mais idosos Do que crianças Resultado O idoso morre Não tem ninguém Para ocupar os postos de trabalho Hoje existe um incentivo A procriação Bora para o Japão Então estão incentivando As pessoas A excluírem os pets Inclusive lá eram robozinhos Faziam muito robozinhos Hoje em dia tem muita coisa E a voltarem A aumentarem as famílias De dois para três filhos Agora você já pode ter Por que? Vai faltar mão de obra Daqui a alguns anos Então tudo gira Em torno da economia São épocas No fim de contas Épocas que estamos vivendo De vários tipos de mudanças Podemos falar Que isso Hoje em dia É uma muda? Não É uma condição Não digo uma muda É uma condição É uma condição imposta Por vários fatores O principal deles É o econômico Eu vejo que hoje em dia A mulher não quer A responsabilidade Do casamento dos filhos Tanto quanto o homem Fá-se Também não quero responsabilidade Eu quero curtir a vida Não Não vejo bem por aí não O que acontece O que está acontecendo ultimamente É que os casais Eles estão Pensando Em aumentarem Compor uma família Com muito mais tempo Se você pegar o começo Até o começo dos anos Porque antigamente O casal simplesmente Tinha filhos E não pensava Vou ter filhos ou não Simplesmente tinha e pronto Não Vou tentar te explicar assim Até a metade do século passado O que acontecia? Os casamentos Eles aconteciam muito cedo Então você tinha meninas De 12, 13, 14 em casamento Aos 15 já eram mães Aos 18 já tinham Uma penca de filhos Não é? Era assim Com o passar do tempo Isso foi mudando Hoje Hoje a mulher Principalmente a mulher Hoje Ela é muito independente Ela quer Ela procura Ela procura manter E preservar a sua independência Então hoje Ela quer primeiro Fazer a faculdade dela Ela quer se estabelecer Profissionalmente Para depois construir uma família A hora que ela tiver Com a sua vida familiar Estabelecida A sua vida financeira Estável Aí ela vai pensar em ter filhos Então aí já isso 40 anos 50 anos É a média É a média Entendeu? Eu creo que Já me quedo Já me quedo no passado Você prefere o passado Ou o presente São épocas distintas A gente não pode Eu prefiro É assim Por mais Eu vejo entre o pessoal De mulheres que eu trabalho Eu vejo que Eu tenho os dois tipos De mulheres E é interessante Eu gosto Estudar esse ritmo De vidas Que elas têm Porque eu também Tenho filhas Então assim Eu falo assim Eu tenho que aprender A respeitar Eu tenho que aprender A respeitar A decisão Que cada uma tem Mas às vezes As raízes Nos puxam Que o latino-americano Gosta de filhos É uma coisa deles Para nós filhos Tipo nos remete A época antiga De Jesus Quando falava Que ter filhos Era uma herança Da família De lá atrás E não sei o que Toda aquela história É um romanticismo Sr. Nilton É um romanticismo Total com história Aí o que acontece Aí nós vemos Em uma cultura Hoje em dia Uma cultura Que às vezes Não vem de lá atrás Sino que é uma cultura Que se está formando agora Porque às vezes Quando eu falo de cultura As pessoas acham Que eu estou falando Da minha cultura boliviana Não Uma cultura Da época Que está se formando A cada época Tem sua cultura É muito diferente Hoje em dia Eu vejo Que isso De ter família Aquelas coisas Que antigamente Eu cresci Querendo ser mãe Eu já vejo Muitas meninas Falando que não Que preferem Minhas irmãs Família Mesma minha Preferem optar Pela carreira E acho bom também Não acho errado Não Mas Você está perdendo Aquele Aquele sonho De ter uma família E você está valorizando Mais O estar preparada O estar preparado Preparado Que os homens também Creo que tem essa cabeça Economicamente Para poder ter uma família E eu penso assim Eu não quero ser Mãe Com 60 70 anos Ainda de uma criança Eu quero poder Curtir aquilo De ver meus filhos Crescer Aquela emoção De poder Ver como se desenvolve Se desenvolve Ver como crescer E falar assim Caramba Você parece comigo Não Você parece com o pai Toda aquela brincadeira Romântica Que involucra Na família E às vezes Chega a dar um pouquinho De medo Porque Eu falo por mim Eu, Nil Sempre gostei de família Tanto assim Lá no estúdio Até com você Nós vemos o Sr. Nilton Na praia E ele Sr. Nilton Todo mundo A família Sport, Nil É isso É uma família E aonde eu vou Eu adoto tudo isso É um irmão É um pai É um tio É uma mãe É um tudo E às vezes Eu faço isso Porque minha família Está longe Então eu falo assim Já que minha família Está longe Vou cuidar da família De amigos Que tenho aqui E às vezes O Nil Fala assim Caramba Quando você encontra Uma pessoa Que fala assim Ah, não quero família Quero ser primeiro Ser rica Então eu falo assim A condição é que Pensa a pessoa Mas depois você vai vendo Que na cultura Da fala das outras pessoas É a mesma Hoje em dia A família não está As pessoas não querem Ter continuidade Ou são traumas Podem ser traumas também Não, tá Sociedade São conflitos de gerações Ah, boa São gerações diferentes Nossa Então Que palavra boa Para poder responder O que a gente pode Tirar disso A minha geração Tá Gostava de filhos Quantos tem Um senhor Nos três Cicatou Eu sou um sexagenário Já, né Então Eu peguei o começo Do rock and roll Em 64 Em 65 Havia muito sexo As famílias eram numerosas Todo mundo queria ter muito filho Mesmo que não queria Acabava tendo Era bem assim Quando chegou aqui Quando chegou aqui nos anos 80 Mais ou menos Anos 80 Anos 90 A coisa começou a mudar Não só Pelo poder econômico Que foi caindo de todo mundo Como também As próprias mudanças sociais Por que? A gente tinha herdado ainda Aquela herança de que Você tinha que ter filhos Para ajudar na lavoura Ah Ainda tinha isso Isso é muito do latino Do latino Entendeu? É muito do latino Até os anos Até os anos 70 Mas ainda tinha muito disso Tá Depois começou a cair Por que? Houve essa urbanização Essa globalização No mundo E a gente acabou Absorvendo Tá Esse modo de vida Tá Dos países Entre aspas Mais desenvolvidos O americano Nunca foi ter muito filho Tá E isso a gente acabou trazendo A partir dos anos 70 Começou a vir pra cá Foi quando começou a cair O número de filhos Nas famílias As famílias começaram a diminuir Tá Hoje Quando se fala em família Hoje Eu penso assim Família Pai, mãe, filhos E um cachorrinho Né? Sim Mas pros mais jovens Pode ser pai, filho Pode ser só mãe, filha Pode ser só mãe, pai Só mãe Existem famílias Compostas de uma pessoa só Agora vamos Agora vamos Vamos voltar Aos O interessante Da postura De Nilton Nilton Já tirei o senhor De Nilton Como fotógrafo É a sensibilidade Que ele tem De poder olhar Coisas que às vezes Nós não enxergamos E isso é muito interessante Para você Que está assistindo Para poder entender Um pouco O que está acontecendo Dentro da sociedade A mulher O que você daria para a nossa juventude O dia de hoje Ah, peguei o senhor E voltei o senhor E voltei o senhor Primeiro Primeiro Para a juventude De uma forma geral Primeira coisa Procurem se conhecer Isso é o princípio Tá Quando você se conhece Você não aceita Qualquer rótulo Que coloque em você Você conhecendo O seu potencial Você conhecendo As suas limitações Você passa a ter autonomia Você deixa de depender Dos outros Ah Pra mim Empoderamento Principalmente pras mulheres Empoderamento É isso É você se conhecer Conhecer A sua potencialidade E as suas limitações Você conhecendo Você consegue trabalhar isso Você não vai aceitar Qualquer rótulo As pessoas falarem Que você não pode isso Você não faz aquilo Você não é isso Isso é interessante Sempre conversamos Em cada podcast Com isso A importância De poder Nos valorizar Mas isso De poder se conhecer É a primeira vez É a primeira vez Que penso Nessa parte Porque No começo Íbamos a colocar No podcast Mulher empoderada Mas eu tive um pouquinho De medo Com esse término Porque as vezes Empoderamento A mulher acha Que pode fazer O que quer Não Eu sou super Empoderada Posso fazer Exato Posso fazer O que eu quiser E não é bem isso Né senhor Despertinagem Não Estabar Ser sábio Em questão Desses Exato Você ter O seu potencial Você saber Onde você quer Chegar como profissional Onde você quer Chegar como mãe Até onde você pode Chegar como esposa E aí podemos especificar Você é feliz Você é feliz Sendo profissional Seja uma boa profissional Você é feliz Sendo mãe Ser uma boa mãe Não significa Que você vai Deixar de ser Aquilo que você sonhou Porque tem gente Que realmente Não gosta de ter filhos E o ser humano Está feito de épocas Tem épocas Onde a pessoa Biologicamente A gente animal Também Queremos ter filhos E passou essa época Já não queremos mais Então tudo Uma época E o saber conhecer Saber se conhecer Vem com isso Oh senhor Nilton Eu agradeço O senhor A delicadeza Que o senhor tem Para poder colocar Nesses termos Nós como mulheres Que é difícil É muito difícil Ter essa delicadeza Para poder conversar Com um homem Esse assunto familiar Essa cultura Que hoje em dia Estamos vivendo E hoje Estamos passando Por épocas Um pouquinho complicadas Muito Acho que é até Bastante complicado A gente vê Acho que foi Em São Paulo Que aconteceu isso Acabou que eu estava Atrás de um louco Que deu de sair Tentando pegar as mulheres Acho que foi Na zona leste de São Paulo Isso aí estava Aqui tivemos também Recentemente Teve um aqui Aqui mesmo Na passarela É passarela É passarela É passarela É passarela É passarela É passarela Entendeu Isso aí É É É uma coisa Que não tem Muita explicação Mas é biológico Não é Aí você é vergonhíssimo Também não é Ah o cara é um doente Não sei se é Tá Às vezes para É Entendeu Eu acho que aí É um conjunto De uma somatória Sabe De condições Que favorecem A isso Entendeu Acho que você Não só O que você Deveria ver É Um pouco mais De conscientização Tá Um por assim Dos pais Tá Informar melhor Seus filhos Para esses Se tornarem Adultos Responsáveis Tá E dar continuidade A esse tipo De formação Social É um pouco Complicado Né senhor Converse Discussão Para outro dia Que vou Convidar Novamente O senhor Para a gente Poder entrar Nesses debates Aí Então senhor Nilton Hoje eu quero Agradecer a usted Pela presença Aqui Pela delicadeza Que usted Teve De compartilhar Conosco Tudo isso Para poder levar Né Nossos espectadores Aí em casa Eu vou fazer Um convite Para vocês E para usted Também Dia 25 de octubro Estamos em octubro Estamos em setembro Eu sou super perdida Nas datas 25 de octubro No ETEC Vamos estar tendo Uma festa Das nações De fala Hispana O estúdio Sport Dance New Vai estar participando Com diferentes danças Latinoamericanas Vamos levar Muita coisa boa Muita cor Muita coisa bonita Por lá Está convidado Senhor Nilton Obrigada Está intimado E queremos Fazer o convite Chegar até vocês Para vocês compartilharem Vamos ter Um monte De surpresas lá Um monte De sabores Vamos ter palestras Vamos ter bastante coisa E vamos iniciar Com Com Catrina Com a Como se chama Com a cultura mexicana Já conheceu A cultura mexicana Catrina Muito pouco Do dia dos mortos Minha especialidade É da cultura brasileira Brasil É Creo que aqui Conheceu O filme Festa no céu Não Não assisti Depois eu compartilho Com vocês É dia dos mortos A festa Dos dia dos mortos Então assim Vamos estar um pouco Vendo essa parte No ETEC Vocês estão convidados Quem está organizando É a professora Mariela De espanhol e inglês No ETEC E eu estou Estar fazendo Um apoio Cultural Para 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 a gente Poder curtir Um pouco de coisas Diferentes também Então todos Ficam convidados Vocês no ETEC A partir das 5 da tarde Do dia 25 de outubro Que New Dance Também é cultura E vamos levar cultura Para todo canto Né senhor Nito Com certeza Meus agradecimentos E que o senhor Volte aqui Para seguir compartilhando Esse olhar sensível Que você tem Vamos deixar Diego O Instagram Embaixo Para os trabalhos Que você tem Para poder se contactar E poder Fazer crescer Esse trabalho Que você tem Nito Você sabe Aqui tem Tem uma amiga Tem um apoio E para esquecer Igualmente Sabe que Eu que agradeço A oportunidade Estar aqui com vocês Para a gente poder Compartilhar um pouquinho Do conhecimento Que a gente tem E Desfrutar De uma conversa Tão boa Quanto essa E vamos seguir Sendo abrangentes Nito Vamos continuar Sendo abrangentes Chegar a outras pessoas Com as fotografias Com o trabalho que faz Com a parte social Eu também quero ver Como é que é Eu quero me involucrar Um pouquinho Nesse mundo Temos bastantes Bastantes projetos Que vem aí Com obras sociais E tudo isso E o senhor está convidado O senhor é meu Principal convidado aí Que O bom do seu trabalho É que a gente Chega a mais locais A gente distribui Tudo que A gente pode ajudar Que como quem fala Tudo que vem Para nós Tem que ser Revolta ao universo Exatamente Não, mas tem Um beijo grande Para todos vocês Saírem em casa E espero que A gente tenha ajudado Um pouquinho Né? Em todo esse momento Caótico Que a gente está vivendo Com muito carinho Para vocês Aqui Ninho Se despide Tchau, tchau